Pessoal, estamos aqui na Nova União, em Niterói, finalmente a André vai cumprir a sua promessa, promessa é dívida, porque como vocês viram no vídeo do nosso último palpite, Steve Biotic superou, Francis enganou e agora o que vai acontecer, André? Pois é, promessa é dívida, palavra de homem, de honra, então estou aqui para cumprir o nosso palpite, quem perdesse teria que pagar a prenda de ser amassado e levar um prejuízo de algum lutador do UFC. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prenda, acho que a galera vai curtir isso também. Uma prenda? É, e mesmo. Que tal um de nós tomar um sufoco, um atraso de um lutador do UFC gravar e botar aqui no próximo vídeo? Sufoco o quê? Tipo, treinar e tomar um soco, uma joelhada, um estragulamento? Um amasso, alguma coisa do tipo. É? Tá bom, pode ser. Fechado? Fechado. Fui desafiado por alguns no Twitter e topei o desafio com o lutador peso médio do UFC. Eu queria um peso mosca, mas enfim, não deu, seria amassado o mesmo jeito. Topei o desafio com o peso médio do UFC, meu camarada, meu brother Thales Leite e estou aqui, né? Galera, desafio aceito, estamos aqui em casa, Niterói. E é isso aí, vamos amassar o garoto aqui na especialidade da casa, catagatama e vamos para a mão na finalização em cima do idoso aqui. Apertar esse pescoço aqui, ó, né? Faço melhor. Estamos aí pra isso, estamos aí pra isso, fica tranquilo. Vou mostrar o catagatama de uma situação no MMA de montado. Você montou no teu adversário, que já é uma posição de superioridade. Você pode bater, descer cotovelada. Normalmente, o atleta que está por baixo, por instinto natural, ele quer defender o rosto e ele levanta os braços. Então, nessa você pode bater, bater e numa dessa você empurrar só com a sua mão, o cotovelo dele um pouco pra frente e abaixar a tua cabeça. A partir do momento que você passou a cabeça a ponta do ombro dele, o teu pescoço vai evitar que o braço dele volte. Tenta botar teu braço aqui nesse momento. Nessa direção não vai, ele tem que abrir um arco voltando pro chão pra abrir. Por isso que quando o cara entra o catagatama, ele já abraça e cola a cabeça no chão. Daqui, você já começa a botar pressão, porque meu ombro já começa a incomodar ele. Aí agora pra eu sair, eu saio da montagem, chaco minha barriga no chão e eu tento chegar até 90 graus. É um estrangulamento no qual você tem que manter a pressão contínua pra acessar a comunicação e a oxigenação do cérebro e o cara, se não bater, apaga. Então, cheguei aqui, cabeça no chão, barriga chapada, faz o ponteiro do relógio da andada e mantém a pressão. E como é que eu defendo a posição? Como é que eu saio ali da posição do catagatama? O lance é o seguinte, na luta, o ideal é que você não deixe a posição encaixar. Igual um armilóculo com triângulo, você deixa encaixar e fala, e aí como é que eu saio daqui? Você tem sim aquele último, última tentativa pra sair, assim como tem em qualquer posição. Só que quando a posição tá encaixada, complica. Então, uma situação que quando o cara encaixa o catagatama pra você fazer, o pessoal fala muito, atende o telefone. Você vai pegar a palma da sua mão e colocar aí, pra você diminuir a pressão. Esse é um dos fatores mais simples assim que você consegue fazer. Dessa maneira, ó, diminui a pressão. Tira a mão do teu ouvido e deixa normal. Aqui eu consigo aproximar mais e te estrangular. Quando você bota a mão no seu ouvido, você consegue abrir levemente teu cotovelo e você consegue diminuir a pressão. Mas não quer dizer que isso vai adiantar, tá? Isso aqui é uma situação simples de que você vai ter uma sobrevida, talvez. A gente vê também o cara fazendo mão com mão aqui, às vezes abraçando a perna embaixo. Sim, também. Aí ocorrem variações do catagatama. Se o cara virou de lado, você vai pra um mata-leão de lado que vai pro antebraço, vai pegar bem na tua lateral do pescoço e com certeza também o cara bate. Então, é aqui, ó. O jiu-jitsu é o xadrez no qual os dois jogam ao mesmo tempo. Então, eu tô atacando, você vai apresentar uma defesa e eu vou apresentar um outro ataque em cima da tua defesa. Resumindo, não tem o que fazer. Vamos pro desafio. Os caras lá na academia do peso dele, profissional, não sai debaixo dele, como é que vai sair? Pô, não dá, né? O cara, pô, faixa preta, casca grossa, porra, sinistro no jiu-jitsu, profissional, forte pra cacete. Sempre tiram o torno mesmo, esquecendo o tempo, sair um quadril, fazer um... Aí não necessariamente eu preciso ir no catagatama, eu posso tentar outra situação ou tem que tentar o catagatama? O cara quer me apertar de qualquer jeito. Tá bom, vai, vai, vai pra outra. Tá me dando a posição, Adriano? Tá me dando a posição, não entendi. Tava tentando colocar pra meia. Verdade. Essa aí você corta, cara, essa aí você corta. Segunda tentativa. Três, dois, um, valendo. Bom, pessoal, como vocês viram, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente fez essa brincadeira aqui, mas Thales é um profissional, campeão jiu-jitsu e tal. Mas é legal pra mostrar, né? Tem um tom didático, né? Um cara corajoso como o André participar aqui. Com certeza, André é esse, né? Dispôs a vir aí, vivenciar, né? É uma parada... Posição encaixada é muito difícil, é muito ruim e... A gente tá acostumado, a gente faz isso sempre há anos, então é... A gente se mantém calmo na posição que tem que manter e quando encaixa a posição a gente tenta ser o mais cirúrgico possível pra não dar espaço. E o esporte de alto nível, principalmente a luta, é pequenos detalhes, é decidido. Então a gente tenta sempre não deixar espaço e quando tem oportunidade não deixar o adversário sair. Ou seja, a próxima vez que você viu o Thales no UFC com alguém embaixo dele, você sabe o problema que é. É um problema sério, não foi a primeira vez que eu tomei o amasso do Thales, que fique claro. Então assim, se é difícil o cara, no peso dele, tão treinado quanto ele, sair de baixo, você imagina um rege de mortal. Acabou o vídeo, né? Acabou não, nada disso. Seguinte, a tua hora vai chegar, né?